Xá, xá, xá DUDOS Fala manos e irmãs, tudo bem com vocês? Bom, para continuar aquele vídeo lá demonstrando minha coleção, o próximo item vai ser esse aqui Meu PSP Um dos itens mais legais que eu tenho na minha coleção, que eu gosto muito desse videogame Vamos aproximar aqui Para mostrar o bichão Deixar os jogos Por último Esse eu tenho a caixa Mas e o cereal bate? Não, o cereal não bate Tô nem aí Bom, é isso aqui Você tem a caixa Muito bem conservada essa caixa Tá muito bem conservada mesmo Ela é do modelo 3000 Que é o modelo que eu tenho aqui Infelizmente não veio o berço Não tem o berço nela aqui Não tem o berço Mas está com o cabo de força Original Da fonte A fonte original Também Vê se foca aí Fonte original O bichão está aqui Está bem conservado Só está começando a descascar Aqui porque é aquele negócio que eu falei Está na minha coleção Beleza? Mas eu vou usar Né? É para usar Aí está aqui Está descascando um pouco aqui Mas está bem conservadinho Né? Está bem conservado Depois eu vou ligar ele aqui Antes de dar uma folhada aqui Que está Os papéis Né? Que vem nesse Esse coisa aqui Ele fica aqui por baixo E o berço por cima O PSP você encaixa de um lado A fonte do outro E E guarda Aqui já tem o Medo de ser e a bateria Que acho que vem separado Né? De fábrica O cartãozinho E aqui está Os folhetos E os manuais Dele Os encartes Né? No caso Veio com isso daqui Aparece ser uma Case Né? Para você guardar o PSP E os UMD Deixa eu dobrar aqui Deixa eu baixar mais o cara aqui Beleza Show aí Olha aí Uma case Parece que de acrílico Para você botar PSP E as UMDs Né? Vem também aquele papel Que tem desde o Play 1 Esse papel aqui Que é com Com Explicando, né? Os As censuras dos jogos Né? Do SRB Que é o padrão americano Aí vem com esse papel Né? Para explicar isso aí Vem um outro encarte Aqui Não sei porque Que é Serviço Explicando Periféricos Essas coisas Aqui Como ligar ele No No PC Nossa Tem um papel Grande aqui Ó Tocido Peraí Com o cabo Já tá Já até rasgou Aqui Eita Nóis Papelzão Grande Isso daqui Que seria o manual Cara Doideira É isso mesmo Explicando Como botar Bateria Como ligar No PC Como botar O cartão E aí Pra você passar A música Também E parece Que tava Assim Aí Beleza O outro item É o que? Parece um outro Encarte Daquele Ué É Pior que é mesmo Aí Pra você Ligar ele No Wi-Fi Ó Pra você Configurar Pra ligar No Wi-Fi Tem os Acessórios Né Aqui é o Fone Uma coisa que eu indico Pessoal For jogar PSP Joga com fone Que é muito bom Aquele acrílico Né O cabo De vídeo Componente Deixe 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 nos comentários A case A case A case Bateria Um carregador Carregador de bateria De PSP Eu não sabia Eu não sabia que isso aqui existia Carregador externo de bateria de PSP Carregador pra carro O fone O fone Memo Chique Tipo um kit Outro fone especial Não sei se dava pra usar como headset Cabo de vídeo comum Ah não Aqui é do outro lado O jumento Um lado é inglês E o outro é francês Mas Aqui é só os acessórios Mesmo Né Se bem É pior que é 3001 Mesmo Aqui tá 3001 3001 O cara Que celular Filha da puta Não foca não Tá por aqui Aê Não SP3001 Ó Aí Pro serial bater Teria que ter esse código Que eu não sei onde fica Mas enfim Dane-se o serial batendo Aqui está Acho que Manual de serviço Suporte técnico Né Cara Parece que se Que se Que essa caixa É europeia Tá achando Que essa caixa É europeia Só tem Inglês e francês Aqui Né Enfim Tava assim Assim Beleza Guarda Guarda No plástico De novo Deixo Guardado No esquema Então Um jeito Bem louco Para guardar Isso aqui Mas Porta aqui Porta aqui E aí Beleza Abre 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 Antes De usar Enfim Show de bola Mostrados Os acessórios Cara Tudo aqui Ah Esqueci De um Tá Por aqui Por aqui Me Beleza E aqui Tá o Bichão Ele Está com Cartão Original De 4 Gigas Igual Que Estava Lá No No Encarte Mas Esse Daqui É Que Eu Usei Para Fazer Uma Reconfiguração Dos jogos Porque Eu Tenho Outro De 32 Que É Aquele Que Você Encaixa Os Cartão SD Ligar Aqui Para Mostrar Já Dei Uma Carga Nele Aí Aquele Já É Desbloqueado Com Aquele Desbloqueio Permanente Né Aqui Já Está Os Jogos Aí Funcionando Perfeitamente Né Aí O Pessoal Vai Perguntar Compensa Arrumou Um PSP Demais Gente Um Dos Consoles Um Dos Portáteis Mais Fáceis De Desbloquear Tem Muito Jogo Bom Muito Jogo Que Só Ficou Nele Né Que Exclusivo E Sem Contar Que Que Os Exclusivos São Sensacionais Né O Que Não Fez Ele Vender Muito Foi Essa Parada Do UM D Se Fosse Um Cartão De Memória Que Encaixasse Aqui Né Tipo Do DS Assim E Aí Ia Vender Muito Videogame Nossa Senhora O Que Atrasou Ele Foi Isso É Só UM D Agora Mostrar Os Jogos Né Deixar Ele Aqui Começar Com Os Meus Jogos Originais Vai Começar God God Of War Infelizmente Essa capa Que Parece Que Molhou Ela Tá Com A Cor Toda Toda Esquisito Mas É Original Oi Pois Vou Vou Tentar Arrumar Uma Capa Melhor Né Ótimo Jogo Até Esqueci De Falar Já Fui Passando Ali Ó Um Dos Melhores Jogos Do PSP Que Demonstra Que O Gráfico Dele É Espetacular Né Pra Um Portátil Né Esse Jogo Aqui É Sensacional Compensa Jogar Se Vocês Não Tiveram PSP Arruma Aquela Versão Remasterizada De Play 3 Que Também Ficou Boa Que É Muito Bom Mas Se Você Quiser Jogar No Radar Original Tá Aí Outro Jogo Sensacional É Killzone Liberation Também Original Complet In Outro Jogaço Resistance Retribution Primeiro Resistance Da Franquia Que É Em Segunda Pessoa Dá Pra Ver Aqui Que A Senhorita Sônia Abandonou Essa Franquia Mas Tá Aí Completo Manual Zinho Cart Tudo No Esquema Outro Que Também Não Poderia Faltar Já Que Eu Sou Fã Dessa Franquia Twist Metal Hair On Aí Ele Vem Assim Mesmo Lacrar De Fábrica Só Que Vem Com 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 Disco Great Ash Hits Ele Vem Lacrar De Fábrica Assim Mesmo Por Isso Que Tem o Selo Not For Resale Não Pode Ser Vendido Mas Um Dos Jogos Espetaculares Também Do PSP Muito Bom Gráfico Muito Bom Também E Por Último Não Menos Importante Esse Ainda Não Zerei Que Falam Que É Muito Bom Também Eu Socom Tem Bastante Jogo Desse Daí Para O PSP Uma Das Franquias De Sucesso Tanto No Play 2 Quanto No Play 3 Acho Que Só Saiu 1 Se Eu Não Me Engano Foi Mais No Play 2 No PSP Beleza Aí Pessoal Problema Realmente De PSP Era Esse Mesmo Tocou Ele Ligado Aqui Botar Um Jogo Pelo AMD Jeitos De Encaixar Correto É Assim Uma Eternidade Para Carregar Show Carregou Aqui Já Tem Uma Atualização Às vezes Cuidado Quando Você Botar Pegar Um PSP Jão Pouco Antigo Já Desbloqueado Se Atualizar Para Aquele Desliga O Desbloqueio Tá Aqui Inicializar O Tanto Que Demora Para Carregar Agora Que Começou Vê Vê o tempo Que Demora Para Carregar Demora Demais E Nisso Disco 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 Rodando Aqui Dentro Não Não Dá Para Ouvir Aí Tá Rodando Isso Gasta Bateria Para Caramba Deixa Dar Um Load Aqui Já Joguei Um Bocado Dele É Como Não Tem Data E Não Tem Data Aqui Ou É A CV Do Troço Muito Bem Feita Com Portátil Né Pior Que Não Dá Para Pular Enfim Esse É O Vídeo Pessoal Deixem Nos Comentários Se Vocês Pretendem Arrumar Um PSP Também Né Deixem Nos Comentários Se Vocês Pretendem Arrumar Um PSP Porque Se For Arrumar Compensa Demais Um Dos Melhores Portáteis Que Tem Acho Que Para Mim É O Melhor Né Cara Que Tem Da Antiga Geração Né E Com Preço Acessível Né Como Disse Como Desbloqueio Dele É Fácil Consegue Botar Vários Jogos Né Consegue Botar Não Só Lendo Dos Jogos Mas Vários Emuladores Também Né Pega Muito Bem O Emulador De Mega Drive Coisa Que É Um Emulador De Mega Delage O PSP Né Muito Bom Eu Sugiro E É Isso Aí Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Deixem Nos Comentários O que Vocês Acham Se Vale A Pena Pegar Um PSP Assim Né E Por Que Eu Vou Ficando Por Aqui Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Até A Próxima Falou Valeu Pass crux Stadium Try Faz